Olá, meu anjo, minha vida, meu tudo. Fala aí, meu brother, meu camarada. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Cine13. Sou o Elivan Sousa, e aí tu é o Cheio Sai Cine13. Por bem, vamos embora. E hoje, gente, de um vídeo especial. Retornamos ao cinema, gente, e de muito bom grado, assim, não haveria um retorno melhor do que com o Christopher Nolan. Estão falando do filme Tenet? E aí, gente, o que a gente achou? Afinal, nesse filme, Nolan faz a direção e o roteiro, gente do céu. Só elogios pra esse filme. E, gente, eu não sei do que mais eu gostei nesse filme. Os diálogos, o roteiro, é a cara do Nolan, é muito bem embasado, muito bem construído. Uma direção excepcional, gente, é Nolan sendo Nolan. Meu Deus do céu, lembrando que vários filmes do Grypto e do Nolan aí, que, podemos dizer assim, passa por essa ideia aí, né, de atemporal, de um tempo aí, entre tempo e espaço aí. Gente do céu. E, como dizia uma frase, pra não me esquecer aqui, não é viagem no tempo. Inversão. Gente do céu. Essa inversão, esse pequeno fato aí, que é construído durante todo o filme. Gente falando de coisas positivas e boas do filme. A gente, quando já tá ali, né, inteirado, né, adentrado na história, já começa a ter umas sacadas, a desconfiar do que tá acontecendo, de quem é quem, no meio daquela trama mirabolante. Gente do céu. Neste filme, tudo é grandioso. Grandiosíssimo. E o Nolan já se apresenta nos primeiros minutos, gente. Você não pode piscar. Se piscar, bobeou, dançou, porque você perdeu alguma coisa que vai te fazer muita falta durante o filme. Gente do céu. É muito bom o filme. Infelizmente, nossa sala tava praticamente vazia, né, por causa da pandemia. Eu fiquei um pouco triste, porque, gente, é um filme que tinha que ter salotada, né, com aquele espaço e tudo mais, mas, gente, né, só tinha eu e eu. Eu e eu mesmo, Irene. Gente do céu. Mas é um filme espetacular, gente. Muito bom. Eu acredito aí que, realmente, não sei como tá, né. Eu sei que, pra fora, a crítica foi muito positiva. Aqui no Brasil também deve ser muito positiva. Uma pena pela bilheteria. Não sei, gente, de repente, um sábado, um domingo, aí vai dar um boom, né. Mas é uma pena. Mas faz parte do contexto atual. Vamos embora. Gente do céu. Eu acredito que temos muito destaque, né. O nosso protagonista, frase no final, pra quem já viu o filme. Eu sou o protagonista. É David Washington. Gente do céu. O John tá muito bom, gente. Muito bom nesse filme. Gostei muito da atuação dele. Já tinha visto em outros filmes o cara arrebenta. Mas, gente, o maior destaque dessa trama, deste filme, é a atuação do nosso querido Robert Pattinson. Olha, vai um joinha, vai um like, vai nota 10 pra atuação dele. Tá muito legal. Gostei muito como o personagem dele entrou. E como ele finaliza ali, gente. Tá muito bom a atuação do cara. Tá muito bom o roteiro, a direção. É Nola sendo Nola. Qual é a nota? Que nota daria, gente? Nota 10. Não tem outra nota pra dar. Vai pro nosso hall aqui dos filmes do ano, né. De séries e tudo mais. Pro Best of the Best. Com certeza, gente. Eu acredito que fica difícil aí algum filme superar ele. Ainda temos ainda Mulher Maravilha, ainda pra estar esse ano. Se tudo der certo, mas, gente, a concorrência com o Nola vai ser braba, né. O filme é bom por demais em efeitos especiais, meu amigo. Tudo que você vê nesse filme é grandioso. É realmente um espetáculo. E você não vê a hora passar ali. E é bom por demais, gente. Do início ao fim. Eu acho muito legal quando eles estão explicando algo, mas, assim, é como se estivesse correndo, sabe. Tipo, olha, vou falar isso aqui pra você rapidinho. Porque, gente, não dá tempo pra parar, pra explicar certinho. Pra respirar durante o filme. Porque o filme é realmente alucinante. E você não pode perder nada sem ficar ligado no que tá acontecendo. Por que aquilo aconteceu. E essa imersão de tempo, gente do céu. Racha a cuca. É despludir a cabeça. Gente do céu. Mas não poderíamos esperar outra coisa do Nola, né. Quando o filme começou a sair aí, o murmurinho do que seria a história, foi tudo mantido em sigilo, o roteiro até muito próximo do seu lançamento aí, que foi lançado fora do país. Porque ele realmente queria surpreender todo mundo. E, gente, o filme é uma surpresa. Não tenho o que dizer. Nola realmente arrebenta, né. Só Nola pra superar Nola. E ele supera, gente. Olha, depois de Interestelar, né. Amnésia. Gente do céu. É muito bom ver o Nola. Ele realmente arrebenta em vários filmes que ele faz. Na nossa... Né. Rachar a cuca aqui. Mas, gente. É muito bom. Eu tenho acompanhado algumas críticas. Só críticas positivas. E deve continuar assim, gente. Porque o filme é bom por demais. Gente, lembrando. Dá pra assistir uma criançada, tá. Não tem umas cenas aí muito pesadas. Se eu não me engano, ali a faixa etária é pra 14 anos. Se eu não tô equivocado. Mas, gente. Não tem cena equivocada. Não tem cenas muito fortes, muito chocantes. Dá pra assistir uma criançada, com certeza. Mas é um filme que eu acredito muito, né. Que os adultos aqui vão adorar. Porque é um filme bom por demais. E merece assistir no cinema. Com certeza, gente. É um filmaço. Assista sem medo de ser feliz. Gente, eu não vou ficar me prolongando. De repente posso dar algum spoiler aqui. Mas, como eu disse. Robert Pattinson está de parabéns. Nola sendo Nola. O nosso John tá bom por demais. Ele já tinha visto em outro filme. Então, assim, não foi pra mim uma surpresa. Mas, gente. O do Robert Pattinson volta a dizer. A confirmar. Tá muito bem, hein. Arrebentou o carinha aí. Gente, a nossa crítica vai ficando por aqui. E eu queria pedir pra você, um favorzão. Estamos próximos de bater mil inscritos. E você sabe. Isso é muito importante. Então, deixa aquele like. E se inscreve no canal. Chama o titio, a vovó. Pra se inscrever no canal. Pra gente poder bater essa meta de mil inscritos, gente. Contamos com o seu apoio. Obrigador. Quebra tudo. Até a próxima aí. Tchau.